Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o EZU, estamos de volta com a nossa série de Dismal World. Exatamente, estamos de volta aqui depois de algum tempo sem gravar por causa das lives, né, que tá me ocupando algum tempo, né, meu tempo livre de fazer vídeos aqui. Então, estamos aqui de volta e eu espero que vocês gostem aí dessa série maravilhosa de Dismal World 3, beleza. É, sem rolar muito, eu já vou dizendo o que eu vou fazer, que é falar com esse Yuramon aqui. Na verdade, eu já falei com ele, ele vai me informar sobre os tares bandidos que estão atacando no Great Canyon e eu vou investigar o que tá acontecendo. Eu vou ir a pé mesmo, eu não vou utilizar os serviços da Beardramon pra me levar até lá. Eu acho que eu posso economizar mil bits pra chegar até lá, né. Até porque, até porque não é muito longe. Vamos lá. Passo muito bem a pé. Pessoal, eu já decidi qual desmão eu vou querer evoluir do Great Canyon. Vai ser o Metal Great Canyon. Eu poderia ter escolhido o Skull Great Canyon que eu tava falando antes, mas o Skull Great Canyon é muito mais difícil. E como eu disse pra vocês, existem diversas maneiras, é, diversas maneiras não, é, diversos parâmetros que eu preciso atingir, diversas condições pra que ele desenvolva. Uma delas é o peso, por exemplo, pra ter um Metal Great Canyon eu tenho que ter 65 quilos, né, eu não, na verdade o meu desmão. Não é quilos, é libras. E os atributos de ataque, defesa, HP são extremamente altos, o que é impossível pra mim conseguir agora. E o que que eu vou fazer? Eu, existe um, uma, um outro tipo de condição, que é fazer o meu Digimon lutar 30 batalhas comuns. Se ele lutar 30 batalhas comuns, essas aleatórias aqui no mapa, ele vai, digi-evoluir para o Metal Greatmon. Mesmo assim eu não posso cometer mais de 10 erros, se eu não me engano, com o meu Digimon. Então, que erros são esses? Deixar ele ficar com fome por muito tempo, deixar ele ficar com sono por muito tempo, deixar ele ficar doente, ferido, é, mais o que? Deixar ele fazer caquinha no chão e tudo mais. A gente vai evitar isso aí. Passei por uma, por um lugarzinho ali, aquele lugar que eu passei ali, aquela porta, é a loja do Monocromon. Então, ele vai pedir que eu trabalhe pra ele durante 8 horas, e se eu fizer tudo certinho, eventualmente ele vai pra cidade. Eu acho que eu não vou fazer nesse, nisso agora, porque eu quero focar bastante nessas 30 batalhas com o meu Raymon. E aqui a gente vai ativar a batalha contra os, contra os bandidos, né? Eles estão atacando essa área. Eu acho que eu cometi um erro, porque eu não curei medo do Digimon, é. Ele tava meio fraco da batalha anterior. Foi contra o outro Raymon que nos atacou. Pois é. Vamos lá, vou utilizar aqui alguns discos de cura e tudo mais. Deixar o Raymon fazer o seu trabalho. Obrigado por cancelar meu ataque, ó, Raymon. Olha aí, esse golpe que esse Agumon deu ali, ele fez, eu posso aprender. Bom, se eu tiver sorte. Acho que é Firepillar, não, Firetower. Ué, Flametower. Não lembro o nome. Mais ou menos isso. O golpe do Gremon tá atingindo o Agumonzinho ali. Não sei se vocês perceberam. É bem interessante. Olha lá. Daqui a pouco ele mesmo derrota o próprio Agumon, o próprio amiguinho. Será que eu aguento? Eu não confio. Vou usar o item de cura aqui e... Acabou. Antes eu vou usar o finish. Ok, o Gremon, deixou cair um HP chip Agumon. Small Recovery. Opa, consegui dois Small Recovery. Beleza. Já dá pra curar um pouco o meu do Gremon depois. O meu do Gremon tá com a metade da vida, então. Deixa pra próxima luta. Ok, o Gremon vai fugir. E a gente vai seguir ele. Beleza, você tá com fome. Uma carninha gigante. Pra matar fome. Esse itemzinho verde aqui, ele... Ele... Faz o seu desmoio emagrecer, né? Perder peso. Eu não vou... Utilizar isso. Como preciso. Talvez eu venda ele. Pra... Pra conseguir um bom dinheiro. Tá. Vamos usar aqui o elevador. E vamos apertar pra baixo. Pra descer o elevador. E... Procurar o Gremon. Ele tem uma... Um esconderijo aqui. A gente vai entrar lá. Antes de mais nada. Deixa eu colocar meu desmoio pra dormir. Que ele tá com sono. Assim, eu não preciso utilizar itens de cura. Ele já recupera tudo. Fica mais fácil. Ok. Deixa eu atrair esse bichinho pra cá. Que aí ignora as lutas. Essas batalhas... Eu acho que eu vou... Em 30. Eu acho que eu vou fazer em off. É. Depois ou talvez... Depois desse vídeo aqui. Eu não tenho tanta certeza. Porque o meu desmoio... Ele não vai evoluir assim... De uma hora pra outra. Também. Desdevolver. Na verdade. Preciso esperar algum tempo. Também. Eu tenho alguns... Agumonzinhos aqui. Agumão não. É gabumão correndo de um lado pro outro. É que gabumão parece agumão. Só que com uma roupinha diferente, né? Não sei. Por algum motivo ele me lembra o agumão. Só que com... Um casaquinho de pele por cima. E ativei batalha. Aquele balãozinho azul ali... Naquele gabumão ali... Naquele mais embaixo. Significa que ele vai fugir. Porque ele não quer lutar. É basicamente ele fugiu. Não consegui evitar a batalha. Isso conta com uma das 30 batalhas que eu quero fazer, né? Se bem que eu já fiz mais... Mais batalhas comuns do que eu posso contar. Olha! Dois golpes já mata ele. Beleza. Ah, tá não, né? Tadinho. Só vai botar pra desmaiar. Vamos usar um MP flop aqui só pra... Restaurar um pouco desse MP que eu tô gastando. E a galerinha foi embora, né? Embora então. Tem mais inimigos pra eu enfrentar. Bom, se eu conseguir esquivar deles... Eles passam direto. Hã? Me pegou. Ok. Três contra um. Não, dois contra um. Deixe eu fugir. Ok. Tá, bem melhor assim. Você faz o seu ataque. Às vezes esse ataque pode acertar mais de um Digimon. Mas como o Gabumon tá na frente, então isso não vai acontecer, né? Pô, utilizo um ataque moderado aqui pra... Pra matar de vez o outro lá. Ataque não consome muito. Tá aí, beleza. A partir de agora eu vou começar a contar as batalhas que eu fiz. E essa é a segunda. Batalhas normais, né? Apesar dessa música ter sido diferente... É uma batalha normal, só que com inimigos mais poderosos, né? É, não são tão poderosos aqui. Mas futuramente vocês vão ver. Isso aqui não é uma batalha normal. É batalha contra a chefe. Então não conta. Você percebe pela música. Uma outra coisa que eu tenho que fazer esses 30 batalhas antes do dia 14, se eu não me engano. Eu não lembro qual é o dia que o meu Greymon vai desenvolver. Nossa, um golpe atingiu os três. Lindo. Se eu não conseguir fazer isso a tempo, o meu Greymon vai continuar sendo o Greymon e eventualmente ele vai morrer. Porque Digimons envelhecem e morrem. Assim como seres humanos. É triste. E aí eu vou usar um MP flop aqui. Ele virou o Digimons de papel. Tá. Tem alguns frames de vencibilidade aqui. Eu posso garantir a minha vitória. Vai, vai, ataca! Eu não tenho algum irmão que tá fazendo nada. Isso! Ok, vou conseguir alguns Small Recovery. Pá, consegui dois. Poderia ter conseguido três. Mas tudo bem. Você já tá com fome, amiguinho? Tá de comer. O que eu tenho aqui? Carninhas. Carninhas pequenas. Eu peguei de emergência, né? E eu preciso voltar na palmão pra... Pra conseguir mais carne. Pois é. É, a musiquinha do Greymon. Ok, aqui tem águas que eu posso simplesmente ignorar. Não quero lutar contra eles porque, né? Perder tempo. E a gente encontrou o Ogramon. Novamente. Agora a gente tem que derrotar ele de vez. Vamos lá. Ô irmão, pega ele. Eu vou utilizar o meu... Esses meus... Os itens de cura aqui, pequenininho, pra... Garantir a vitória. Pode usar mais, hein? Vou ficar tímido, não. Tá utilizando esses itens de cura. Ok. Eu agradeceria se pudesse pegar o Ogramonzinho ali pra mim. Ah, enfim. O Ogramon cuida dele. Meu melhor aliado é o meu melhor inimigo. Pois é. Não sei se isso fez muito sentido, mas... Basicamente isso. Como eu não tenho o Brains muito alto pro... Pro meu... Pro Cypher. Eu tô chamando ele assim, né? Ah, beleza. Meu ataque me pegou no... Pega o mão. Eu não posso mudar de alvo. Eventualmente eu vou poder mudar. Ataque moderado... O Ogramon. Economiza esse MP aí. Tá. Finish him. Batalha, tia. 1.200 e pouco de dano. É isso aí. É isso aí. É o Grimão. Deixa eu cair um HP Chip. Agumão. Um Small Recovery. Beleza. Consegui dois Small Recovery de graça também. E eu não aprendi. É... Fire Pillar. Não sei se eu sou... É... Fire Tower. Esses Agumãozinhos, eles têm essa técnica pra me ensinar. Mas eu não aprendi. Mas eu sei de outro lugar onde eu posso conseguir essa... Essa técnica com o meu Grimão. Pois é. Vamos lá. Vamos seguir o... O... O Grimão. Tem que seguir ele. Pra poder ativar um outro evento ali na frente. Já, já vou explicar pra vocês. Ok. Estamos chegando aqui na Great Cannel Bridge. Aqui tem um Goburimão na minha frente. Dá pra me atrapalhar. É bom você derrotar ele logo. Porque ele tem um golpe de gelo. Pois é. Aqui ele tem um golpe de gelo que... Praticamente não tem defesa. A não ser que seu desmão defenda. Mas assim. Não tem muito pra onde correr esse golpe dele. Ah, tô passando de MP. Tá cuspindo foguinho, né? Tô dando sorte. O problema é que esse foguinho dele é muito rápido. Não dá tempo de eu... Concentrar minha... Minha... Meu ataque. Esse é o seu método de me... Derrotar? Tá bom. Olha lá. Pega ele! Pega! Eita, que coisa engraçada. Parece até briga de cachorro. Vai. Ah, Goburimão deixa eu cair o quê? Carlinha? Ok, deixa eu pegar essa carninha. E agora a gente vai ativar o evento aqui. Ah, socorro! Tô ouvindo uma voz ali em cima. Tem alguém aí? Aí a pessoa responde. Tem alguém aí? Sim, tem! Socorro! O chão está levantando. Sei lá. Deve estar brincando. Não, é verdade. Tô ouvindo um barulho de máquinas. Uma máquina? Deve estar vindo do esconderijo do Ogrimão. Você fez alguma coisa errada lá, não é? Eu fiz muitas coisas. Poderia ter sido o elevador. Eu vou lá dar uma... Uma... Investigada. Obrigado. Basicamente o que aconteceu? Aqui tem, tipo, uma montanhazinha pequenininha, redondinha. E ela levantou. Por quê? Porque o Ogrimão ativou o elevador e subiu com ele. E eu também. Quando você sobe naquele elevador, esse morrinho sobe também. Por algum motivo. E o Xelmon que apareceu ali ficou preso. Pois é. Tem um Xelmon ali. E a gente vai abaixar o elevador, né? Ou abaixar. E... A gente vai dar a volta pela Great Canyon. Passar por Freezy Land. E vir por trás daquela área ali. Eu já mostrei pra vocês antes como é que você chega ali por trás, mas... Vamos fazer isso de novo. Ok. Tem um item aqui que eu não tinha visto antes. Piniquinho. E agora não tem mais inimigos na fortaleza. Então você pode andar sem medo por aqui. Mais tarde, o Nanimon vai aparecer bem ali onde eu lutei contra o Ogrimão. Olha, abriu uma porta aqui, né? Aqui nesse lugar só tem tesouros, então... Eu vim coletar mesmo. Vamos lá. Dois discos. Chips. E aqui, se eu não me engano, tem comida. Exatamente. Só a Erlone. É... Essa carne que eu peguei é o maior tipo de carne que tem nesse jogo. Corrige se eu estiver errado. Mas eu acredito que seja. E é muito bom. Ele engorda bastante, meu desmão. Acho que em três ou quatro quilos... É, libras. Eu ia falar quilos. Mas tudo bem. Qual é a diferença entre quilos e libras? Ah, cara. Libras é um valor um pouquinho maior. Se eu não me engano. Mas eu não sei converter quilos em libras. Até porque a gente não trabalha com libras, né? Mas eu acho que... Tem uma fórmula de você fazer isso aí, mas... Isso aí já entra pra coisa de escola e tudo mais. Sinceramente. A gente não trabalha com libras, então não há necessidade de saber disso. Tudo que a gente precisa saber... É o peso do desmão. Ok, vamos lutar contra esse bichinho aqui que eu não sei o nome. É... Muxumon? Não lembro o nome dele. O Machumon? Não lembro. Não lembro. Um pinguim mexicano. Tá, ataca moderadamente e guarda um pouco desse MP aí, ô... Cri-mão. Não é pra ficar andando de um lado pro outro, não. Obrigado. Eu acho que eu vou contar essa com três batalhas. Depois eu vou dar uma olhada nos vídeos anteriores e ver quantas batalhas eu já fiz. Eu quero conseguir esse Greymon. Esse Metal Greymon, na verdade. Ok, vamos apertar o botãozinho pra subir. Não precisa ser pro rooftop, só subir mesmo. O rooftop é onde tava Birdramon. Lá não tem nada mais pra gente. A gente vai passar por Frizzeland. E é bom você ser rápido, porque o meu Greymon não gosta de ficar aqui. Se sente mal nesse lugar. Você pode ver o rostinho dele piscando azul ali embaixo. Então, vamos dar o fora. Antes que ele fique doente. Olha o Xelmão aqui. Ih, Xelmão. Você me salvou. Ah, então foi você? Esse é perfeito. O quê? Eu estava indo para essas cidades para colocar meus talentos em... Bolt pra ser bem utilizados. Que tipo de talento? Ah, você não me conhece? Eu sou o famoso desmão que sabe de tudo. Sério? Nunca ouvi falar de você. Estou pronto pra ir pra sua cidade. Ela vai ser realmente útil? Desde você. Ok, esses diálogos... Essa tradução é muito terrível. Ok, Xelmão foi pra cidade. E o que ela vai fazer lá? Ela vai abrir um... Como é que eu posso dizer? Era um nome mesmo? Era um... Agora eu esqueci o nome. Tipo um negócio de jornal, né? Ela vai colocar um boletim de ocorrências lá. E algumas informações que eu vou poder ler. Pra poder ativar um desmãozinho lá perto do final do jogo. Ok. Eu... O que eu posso fazer? Eu posso voltar pra cidade. Vou treinar com esse gopurimão, já que eu estou aqui. Pra contar com mais uma batalha aleatória. Eu só estou perto de encerrar o vídeo mesmo. Esse golpe de jogo dele é fortinho até. Eu não queria utilizar a média MP, mas vou ter que usar. Tem que fazer umas cumprinhas. Nossa, como é que você errou esse golpe? Não erra não, que isso gasta muito MP. É isso aí. Quatro batalhas. E vou contando e vou assumir com as... É... Somar, na verdade. Com as batalhas que eu fiz com o Gremon. No total. Ok, então... Eu vou voltar pro esconderijo do... Do Ogremon. Vou ver se o Nanimon já apareceu por lá. Se ele não aparecer, eu vou voltar pra cidade. Fazer as cóporas. E a gente prossegue, né? Eu acho que já até vou poder encerrar o vídeo. Porque no próximo vídeo eu vou tentar ficar lutando algumas lutinhas aqui. Aleatórias. Pois é. Aproveitar e ver se eu aprendo algumas habilidades de fogo com... Com o Gremon. Ainda tem lugar pra gente ir. Pra chamar mais desmãos pra ir pra cidade e tudo mais. Vai ser uma tarefa e tanto. Pera aí. Eu não vi se o Nanimon tava ali. Não, mas se ele tivesse eu já teria... Eu já teria visto ele. Ele não vai aparecer exatamente agora, agora. Vamos ver. Não, ele não tá aqui. Tá, beleza, então. Vamos subir o elevador aqui. Já não tem mais problema de subir desse elevador. É, pois é. Vamos voltar pra cidade. E lá eu estou mais seguro. Vou ver o meu... Piloto automático. A gente volta. Pra cidade de arquivo. Aqui eu faço mais compras e encerro o vídeo. Pois é. Não tem mais nada pra fazer aqui. Só voltar aqui. Como a Metal Gremon, ele... Me fraqueja nas áreas nervosas. É, se é assim que eu posso dizer, né? Pois é. Ahn... O que eu vou fazer? Vou comprar algumas coisinhas. Falar capa o mão. Pegar as carninhas. Eu quero fazer isso tudo antes de encerrar o vídeo. Porque no próximo vídeo... Eu não vou ter o risco de esquecer. O que eu quero comprar? Small Recovery. Vou comprar uns 5. Médio e Recovery eu não sei quantos eu preciso, mas... MP eu vou comprar uns 5. Deixa eu ver quanto eu tenho no total aqui. Pera aí. Eu posso usar o menu de venda pra ver quantos eu tenho. Médio eu tenho 5. Small eu tenho 6. Double Flop eu tenho 1. Double Flop, Cura, HP e MP junto. Eu tenho 5 MP Flop. E o médio Flop quanto eu tenho mesmo? Médio de MP mesmo. Tenho um só. Vou comprar aqui uns 4. Vamos ver quanto eu tenho. Tá caro, hein? Vou comprar 2 só. Ok. Tendo feito isso, eu vou guardar alguns itens no banco. Antes de mais nada, deixa eu pegar carne. Do dia de hoje. Vamos ver, vamos ver. Ah, você já tá com fome? Pera aí que eu já vou pegar o seu lanche. Três carninhas aqui, giant meat. E aí? Matou a fome, né? E bonitinho. Ok. Vamos guardar agora as coisas no banco. Certinho. O meu item keeper. Ok. E agora eu vou guardar meu death chip. Todos esses chips que aumentam atributos eu vou guardar. Ah, eu esqueci de vender aqui algumas coisas que eu não vou precisar, mas... Tá. Chip, SFGip, depois eu vendo isso. Mais alguma coisa? Não. Vou organizar meu inventário aqui, bonitinho. E é isso aí. Bom, pessoal. Eu acho que eu já estou pronto para encerrar esse vídeo. No próximo vídeo eu vou ver o que eu vou fazer ainda, pessoal. Eu vou dar uma pesquisada aqui e ver se eu consigo evoluir o meu Grimão. O Grimão para matar o Grimão. Eu vou somar as batalhas que eu fiz com o meu Grimão. No total são 30 batalhas ou mais que eu preciso fazer com o Grimão. Para eu poder desenvolver, né? Para matar o Grimão. E eu vou ver se eu consigo essa façanha em off. Se tudo der certo eu vou replicar em vídeo. Pelo menos as batalhas vocês não vão precisar ver porque vai ser um saco, né? Eu vou ficar lutando e lutando e lutando com os mesmos inimigos o tempo todo. Você pode até lutar com inimigos fracos. Não tem problema. O que importa são as batalhas. Beleza, então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E antes de mais nada eu quero deixar um recadinho bem rápido para vocês. Que é o grupo do Discord. Grupo Exidorazo. O link vai estar aí na descrição. Qualquer um que é inscrito no canal pode se inscrever. Quer dizer, pode participar do grupo. Lá você vai poder trocar uma ideia com o pessoal, comigo. Você vai poder fazer, postar os seus memes, as suas brincadeiras. Você pode até divulgar seus vídeos e lives se é que você tem canal. Ou você também pode divulgar o seu trabalho. Se você trabalha como artista, como desenvolvedor de jogo. Ou qualquer outra coisa que trabalhe e que você possa divulgar pela internet. Está lá no grupo da divulgação. Você pode divulgar. E eu quero agradecer a todos vocês, pessoal. Ah, já esquecendo. Tenho feito live todos os dias. Das 6h às 10h da noite. Às vezes eu faço as 6h. Às vezes eu faço as 7h. Não se preocupe se eu não fizer as 6h. Porque eu posso fazer as 7h. Mais tardar as 7h30. Caso tudo fale, né? Então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho